Para mais um pedal galerinha, o tentáculo das luvas. Para mais um pedal galerinha, o tentáculo das luvas. Para mais um pedal galerinha, o tentáculo das luvas. Para mais um pedal galerinha, o tentáculo das luvas. Para mais um pedal galerinha, o tentáculo das luvas. Para mais um pedal galerinha. Para mais um pedal galerinha.